Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Qual é o bagulho aí, mano? Oi? Qual que é o negócio aí que você tá querendo? Não, tô perguntando o que você quer comprar, mano Comprar o que, mano? Arma, véi Arma? Quanto é que tá vendendo as parada aí? Cara, e essas imovies aí, véi? Qual que você quer ver? E essas imovies aí que você tirou aí, mano? Meu Deus, chega aí, mano Tem uns retardados com essa música aí do carai, mano Mano Fala aí, mano Qual que você queria, véi? Essas imovies que você puxou aí, mano Deixa eu dar uma olhada aí, tio Qual? As imovies aí, a sniper Carai, véi, quanto você pagou nela, véi? Quanto você tá vendendo? Ah, na loja ela é cara pra caramba, véi Mas aí você tá querendo quanto nela? Ah, eu faço... 9K pra você 9K, mano? E essa AK aí? AK eu faço 5 5, mano 5 é top, hein, véi 5 é top Mas você tem que vender isso agora mesmo? Ah, mas se puder comprar agora Então, eu tenho que fazer um trampo ali Eu faço rapidão Depois eu volto aí, mano Marca meu ID aí então Meu nome Qualquer coisa que você chama no WhatsApp, né? Não, fala seu nome aí Fala seu nome aí, qual que é seu nome? Tá aqui em cima da cabeça aí Você tem uma placa na sua cabeça? Não tem não, mano Fala seu nome aí, tio Fala com a boca, mano Qual que é seu nome? Tá Johnny BR Johnny BR Caralho, empregaço Demorou, demorou Johnny BR É nóis Entro no contato lá com você lá Demorou? Desse jeito aí que tá no chat Aí você avisa... Meu nome é Abstenia, mano Qualquer coisa que você vê ali meu nome Sou eu, tio Beleza Aí você me avisa aí que eu levo pra você Nós te encontra e se encontra Demorou, demorou É nóis É nóis Falou Caralho, o cara queria meter o louco ali E meter a arma, velho É ruim, rapaz Eu só jogo meio atenção ali, mano Vou comprar a arma agora não A gente tem que comprar o carro Falei que eu não ia gravar Mas eu vou gravar, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o trampo Mas foda que esse aqui é o que dá mais rápido, né mano Caramba Então vamos fazer o seguinte O que eu vou fazer? Eu vou voltar quando eu tiver pegando o carro Demorou? Então vou fazer aquele cortezão Demorou? Então eu já volto Aí rapazinha anda Voltando Voltando Depois de duas viagens Vamos entregar a nossa última Entregar a nossa última E pam Agora a gente tá com o dinheiro Agora a gente tá com o dinheiro Só que tem o seguinte A gente vai no Detran primeiro, né Porque não se pode comprar um carro Sem antes ter a carteira Por isso que a gente tem um dinheirinho mais ali A gente vai ter que tirar a carteira de carro Só tem a de moto Então vamos embora ali no Detran Tá pertinho Ainda bem O ruim é que eu vou ter que ir a pé, mano Deixa eu passar por aqui Deixa eu passar por aqui Antes que fure o pneu da minha bike Se eu não me engano é aqui embaixo Aqui no S É Tá Pô Os caras aqui, mano Tá Doido, tio Perseguição Esse bagulho Esse bagulho aqui é louco O negócio é que a gente Vai ficar a pé, mano Sai dessa bike Ela vai embora, mano Ó Ó Parece até que é delivery, mano Mano Essa bike aí tem dono, mano Deixa eu puxar minha bike pra cima Sai, vai Ó Ó Deixa eu apertar ele aqui, mano Bike fechado, mano Fechado, cara Que? Que? Nem ferrando Que porra é essa? Ah Coisa de MTA Meu Deus A bike tava ali, mano Vou pegar aqui, ó De carro Paguei mil Vambora, hein Ó Ó O carrinho de autoescola, irmão Ó Autoescola, tio Autoescola Deve tirar Proze pra print aqui, né mano Ó Mano Tinha que ter uma tecla Pra gente tirar essas coisas Do mapa Deve ter, né Eu não sei Tinha que ter uma tecla Pra tirar essas coisas Do mapa, né Tem? Deve ter Deixa nos comentários aí Tem servidor que tem Tem servidor que não tem Só pra participar é F10, né mano Apertei F10 aqui Não foi não Vamos continuar Aqui de boa Olha o carrinho Ele Meio que freia sozinho Onde eu tenho que ir agora? Vamos seguir reto Vamos ver como é que é Essa prova aqui Ah São São 13 Checkpoint, mano Cipá Essa parada de tirar carteira É a mesma que tem Ah tá, não preciso ficar parando não É a mesma que tinha naquele BVB Brasil Vida Boa lá Que eu não sei nem que aconteceu com aquele servidor Que que aconteceu com aquele servidor, velho Que que aconteceu com aquele servidor, velho O servidor ficava cheio pra caralho E do nada sumiu o pessoal, mano O servidor maneirinho Bem configurado Igual esse aqui, né Praticamente a base A base era igual a essa Parece que um admin brigou com o outro Sei lá o que que deu, mas Aí quebra, né Quebra o servidor, tio Por isso que é difícil você manter um RP Uma série Um servidor só, mano Isso vale também 5M 5M também acontece as paradas E aí fica difícil Vambora 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 Vamos continuar Opa Calma Sai não Toda hora eu fico parando o carro Tô achando que eu tenho que frear, tá ligado Vambora Devagarzinho aqui Vamos tirar a carteira Passou Tranquilo Agora eu tenho que fazer Seguir? Acho que é seguir, mano Siga aí frente Olha pra lá Canto pra caramba Canto pra caramba Olha pra falar que eu não canto bem, mano Vocês sabem que eu canto, ó Toda vez que eu viajava Na estrada de Urupi De longe eu avestava Figura de um menino Eu não pode aparecer Canto demais Vou até parar, mas daqui a pouco Eu vou querer que eu faça um CD, velho CD ou não gravo? Eu só gravo que tem que ser gravado Se você não gravou, gravou Quem grava, não gravou Gravava Quem gravava, postou Quem postou, não postava Esse é o dilema Um dilema Que eu acabei de tirar a carteira Agora sim, mano Agora a gente pode comprar um carro Olha lá Treze mil papo A parada é Ô, irmão Você é a Uber, irmão? Sou nada Sou nada De boa Nóis Cara, que motom, mano O cara deve ter que pagar o dinheiro do caramba Vem Vem É o que, irmão? Fala com o menor aqui, mano Pode crer Pode crer Pode crer Tá louco Acho que aquele cara tava armado Um vazado aqui, mano Por onde que eu vim, mano? Por onde que eu vim? Tem como eu voltar a pé, cara Eu não lembro Será que tem que Uber aqui nesses moleques? Alguém é Uber, mano? Eita Alguém é Uber, mano? Ixi, tio Os cara vendendo arma igual aquele cara lá no início, mano Deixa eu ver se eu tenho um pulo Nossa, acho que eu tô indo pro lado certo, sim, velho A parada é pra lá, o Detran, né? Então tem que ir pra direita aqui Só seguir reto pela direita, pá É isso mesmo É, a gente vai ter que fazer um exercício aqui, mano É bom que a gente vá parar no local ali É bom que a gente vá parar no local ali É bom que a gente vá parar no local ali Pra poder comprar comida Esqueci de comprar comida Cadê? 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 Por aqui por cima aqui, vamos por aqui Por aqui a gente já pega o retão e o GG, mano Cadê? Eu quero só me sintonizar aqui Onde eu estou, calma Eu estou aqui Tranquilo, já sei, já sei Vou ter que virar a esquerda aqui de novo Ou a direita, deixa eu ver Acho que é a direita Eu tenho que subir e virar e ir for reto Não, é ali Ali, 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 ali Tô ligado que é pra sair de bike, pá A gente para bem aqui Pra entregar um jornalzinho Esse cara compra o jornal todo De todo mundo, mano O que esse cara vai fazer? Uma casa de jornal, mano? Tem lá a casa de papel Agora é a casa de jornal, mano Esses caras estão querendo roubar, mano Mete o pé Ó, mete o pé O bagulho é meter o pé, né, mano E se me parar e me roubar eu tô muito ferrado, velho Por favor, vai embora, vai Opa, opa, opa Opa, parado E aí, irmão, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Puta que me pariu, mano Olha a parede Mano, passa tudo Quanto dinheiro tu tem na mão aí? Não tem dinheiro não, irmão Pode revistar, mano Vai te revistar Se achar alguma coisa tu vai levar, mano Calma aí, calma Vou conversar, vou conversar, mano Vou dar um papo aqui pra você Eu estou com 700 contas aqui Tá de boa? Não, mano Mínimo mil, mano Mil, mano Aí você vai me quebrar, mano Pô, me ajuda a nós aí, mano Ali tem banco, ali tem um banco Vai lá no caixa e repega Então demorou Deixa eu dar no caixa lá, mano Mano, a mira tá... Vai, saca mil quilômetros Caralho, como é que para? Vai, vai, vai lá, vai lá Sobe na moto, sobe na moto Mira tá na tua cabeça, mano Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eu vou te passar os mil, mano Ó, eu vou te dar um minuto Calma, mano Eu tô tranquilo, só vou pegar o dinheiro Calma, não um minuto, não Se a policia vir, tu vai tomar tiro Eu tô falando Depositar, vou depositar uns 12 mil, filho Tô aqui mirado, cara Depositei Pronto, depositei Cadê, mano? Pra quem? Pra quem? Que eu tenho que passar o dinheiro, meu Pra mim, pra mim, pra mim Pra Miguel, Miguel Demorou, calma Passa com a mão pra cima, cara Mas como é que eu vou passar o dinheiro com a mão pra cima, irmão? Puta Porra Porra É de sacanagem Lembra desse Felipe que nós matou o cara? Meu Deus, eu tô fudido aqui, mano Tô no meio de fogo cruzado, velho O que que tá acontecendo aqui, mano? Cadê esse cara pra me passar o dinheiro pra esse moleque logo, velho? Calma aí, irmão Vai, vai, manda um, irmão Cadê esse cara, tio? Não tô conseguindo achar ele aqui Não mando nada, irmão Cadê o dinheiro? Calma aí, irmão Tá difícil achar aqui no banco, cara Calma Ó, um minuto, cara Eu te dou 20 segundos, cara 19 18 17 16 15 14 13 12 11 Cara, só escreve Miguel, velho Chefe Miguel, com letra mesmo Aí Só 200, cara Cadê o resto, mano? Eu tinha que ter certeza que é pro senhor, né? Pronto Já foi aí Foi aí os mil aí, mano Vai Pina, 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 pina Pina, pina, pina Que isso, mano? Calma, mano Carai, mano Que porra foi essa aqui agora, tio? Que molequinho desgramado, mano Carai, velho Levou mil pila, meu, velho Mano Quanto que era aquele Fusca? Era 12 ou era 13, velho? Eu vou levar 12 mil Lá não tem banco perto, eu acho O que eu vou fazer? Eu vou depositar, calma Vou depositar 760 Calma aí, mano Isso tudo não Tá, eu tô com o dinheiro aqui na mão, mano Se alguém me parar de novo, eu tô ferrado, velho Carai, que esse carinha desgramado, velho Porra, levou minha grana, tio Beleza Vou falar é nada, mano Meteram louco ali agora, hein Bora comprar nosso carrinho ali Que a gente ganha mais, velho Carai Tá bom Pelo menos fez RP Eu não sei que fez RP contra o cara ali, né, velho Que eles meteram pipoco nos caras, velho O cara que chegou no banco ali, do lado eles meteram pipoco, tio Ô, irmão, ô, ô Mano, tem uns cara de moto aí, roubando todo mundo aí, cuidado aí, velho Cuidado aí, velho O cara ali, tudo armado apontou pra mim, mano, olha as ideias Mas já deu papo assim, pra quê? Pra eles não tentar me roubar, né, mano Tô meio que me autoprotegendo Porque eu achei que esse cara ia me roubar também Ai, carai, velho Beleza Esses caras tão ferrados, mano A gente vai matar esses caras, tio E eu não comprei aparado pra me comer ainda Daqui a pouco eu vou morrer de fome, se liga Eu sempre assim, mano, eu sempre esqueço Olha, vem esses caras ali, pá Vamos pegar nosso carro aqui, pelo menos, velho Vamos comprar nosso carrinho Denil 92 Alguma coisa, tio Vamos pegar nosso Fuscão aqui Cadê ele? Fuscão é 12 mil Sabia, vamos comprar Compramos o Fuscão e ele é rosa Ele é rosa Vamos trocar o Fuscão, tiozão Não tem como ficar dentro do carro E aí, irmão, gostou do meu Fuscão aqui, tio? Gostou do meu Fuscão? Que isso, cara, puxou a moto ali, mano Aí, mano, aqueles caras ali tão roubando os outros Se liga aí, cuidado aí, mano Os caras tá bem ali, os caras que roubaram, mano Ó, eles tão roubando mais alguém, velho Proprietário, tá bom, eu sei que eu sou proprietário O que que essa merda tá em cima da minha cabeça? Será que tá fechado? Meu Deus do céu Aí fica uma mensagem ali em cima do meu carro Que eu sou proprietário Como se eu não soubesse, né? Beleza Tá muito bem esse script aí Vambora Quer dizer, vambora o caramba, né, velho A parada é o seguinte A parada é o seguinte, tio O que que a gente pode tá fazendo? O que que a gente vai fazer com esse carrinho, mano? Olha que carrinho top, mano Este carrinho Este carrinho tá muito tenso, tio Ó, tem até o nome do Zico ali, mano E aí, rapaziada, deixa nos comentários o que a gente pode fazer com esse carro aqui, mano Deixa aí, deixa aí nos comentários Demorou? Demorou então é o seguinte, hein Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Beleza Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui